Música Neste mês de maio estamos celebrando a literatura brasileira e as mães. Pensando nisso, selecionamos algumas das obras do nosso acervo, para você conhecer algumas mães da literatura. Laços de Família, de Clarice Lispector. Este livro de contos é de um escritor que também foi mãe e começou a escrever história para os seus próprios filhos. A obra reúne, entre outras histórias, a de uma mãe chamada Ana, no conto Amor. Ela explora a relação entre mãe e filha no conto que dá nome ao livro. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Além da famosa polêmica envolvendo a personagem Capitou, que também é mãe, o livro apresenta uma mãe preocupada e protetora, como muitas das que conhecemos, a Dona Glória, que é mãe do protagonista. Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Como é ser mãe nas dificuldades, em condições extremas, como a seca do sertão? Uma das vidas secas apresentadas nessa história é a de uma mãe, a Sinha Vitória. Éramos Seis, de Maria José Dupré, uma história conhecida que até virou novela. Apresenta uma das mães mais famosas da nossa literatura brasileira, a Dona Lula. Este livro será abordado nesse mês, aqui no projeto da biblioterapia, da nossa biblioteca, no próximo dia 18. Conheça também outras escritoras que também são mães. Conceição Evaristo é um dos nossos grandes nomes da literatura hoje no país. Sua obra tem a maternidade como um tema recorrente. Em nosso acervo, você pode ler algumas de suas obras, como Becos da Memória e Ponciá Vicencio. Carolina Maria de Jesus. A escritora hoje é reconhecida nacionalmente e enfrentou as dificuldades da vida, enquanto catadora e mãe solo na favela de São Paulo. Conheça mais de sua história escrita em Quarto de Despejo e Diário de Bitita.